O vídeo do Oi Cat e eu espero que vocês gostem desse react e o seu like é importante viu para esse vídeo, então vamos lá Todo mundo já ficou doente, uma greve, uma febre, uma dorzinha de cabeça, só que nesse mês de julho eu fiquei tão doente que eu achei que eu fosse morrer Era uma terça-feira, chovia de leve, os pássaros cantavam e o sol que entrava na janela aquecia o meu rosto com calor suave Ah, meu estômago Eu levantei da cama sentindo enxoro, mal estar, dor de cabeça e dor de barriga, parecia que eu estava falecendo Eu chamei minha mãe, ela ligou para o médico e juntos eu e ela fizemos o atendimento com ele no celular É Dengue Como Dengue não tem cura, eu apenas tomei remédios para controlar os sintomas, então eu tomei tipirona para melhorar a dor de cabeça Homenax para azia, leiba para tiarreia, pizza para o estresse Como eu não melhorei, eu fui para o protocolo e eles fizeram um teste de covid O teste funciona da seguinte forma, a enfermeira te pede para sentar na cadeira, aí ela pega um cotonete do tamanho de um poste E via ele dentro das narinas até o cérebro, aí como se isso não fosse suficiente, ela pega o cotonete e ela mexe ele lá dentro Doe muito fazer esse exame, felizmente no final o teste deu negativo, porém ele foi em vão Uma vez eu achava que eu também estava com covid, eu fiz esse teste, aí deu negativo, glória a Deus Porque eu não sei o que acontece no sistema médico brasileiro, que o exame, ele não vale nada Eu precisei fazer um exame de tomografia no pulmão para ter certeza de que não tinha o vírus mesmo Então por que enfiou aquele poste no meu nariz, fazia tomografia logo? Eles me deram um soro na veia, me deram um tapinha nas costas e me mandaram para casa, e foi só isso mesmo No dia seguinte eu fiquei pior, então eu fui para outro pronto-socorro fazer alguns outros exames Eu quero deixar claro que eu estava muito debilitado, eu estava com mal estar, com enjoo, muito forte, e eu nem conseguia ficar de pé Eu estava deitado na maca e um enfermeiro, Alejandro, chega perto de mim e diz Preste almoço fazer uma coleta de urina, e eu falei para ele que eu não conseguia levantar para ir no banheiro Então ele me respondeu, tudo bem, nós vamos trazer o pote de coleta Eu não consegui enxergar, mas eu senti que ele estava tirando a minha calça Aí o Alejandro pegou no meu... passarinho E ele colocou na entrada do pote de coleta, e falou, ainda ali E aí eu pensei, tá bom, vou fazer aqui, só assim que ele sair do quarto, eu vou fazer Só que ele não foi embora, ele ficou ali do meu lado esperando Aí eu pensei, Alejandro, o que você está esperando? Pode ir E foi aí que eu me toquei Alejandro precisava pegar a amostra e depois me vestir de volta, porque eu não tinha força para isso E eu não consigo fazer com as pessoas olhando Porém naquele momento do fragilizado, eu apenas comecei a fazer, eu comecei a ir Aí depois disso, o Alejandro pega o meu passarinho e começa a me limpar com um guardanapo muito fininho enrolado no dedo E nesse momento, uma única lágrima escorre na minha bochecha esquerda Sem acreditar no que estava acontecendo Alejandro me vestiu de novo e foi embora com a minha urina e com a minha dignidade O exame não deu em nada, sem respostas do que eu tinha e sem honrar, eu voltei para casa Minha mãe negou para uma amiga dela que é médica e ela conseguiu uma vaga em um hospital para mim Porém, eu tinha que voltar ao pronto-socorro e esperar uma ambulância lá, porque era parte do protocolo Só que eu fiquei 22 horas na sala de espera do pronto-socorro, porque o hospital estava lotado Quando a ambulância chegou, eu pedi educadamente ao paramédico O moço, você pode realizar um sonho de infância meu e ligar o barulhinho da ambulância? Eu sempre quis ouvir o barulhinho da ambulância comigo dentro Ah, a sirene? Ah, o hospital está bem perto, 5 minutos a gente chega lá, não tem necessidade Eu estava todo quebrado, zoado, com dor, com enjoo, debilitado E o meu único pedido, o cara não pôde atender Os paramédicos me levaram até a cama do quarto e assim começou a minha grande jornada No mundo da recuperação hospitalar Eu acordava de manhã, não fazia nada Aí a enfermeira trazia o café da manhã Aí depois do café, a enfermeira vinha tirar o sangue para fazer o exame Depois eu ficava sem fazer nada até o almoço Depois do almoço, eu ficava sem fazer nada de novo Aí eu tinha que tirar mais sangue para fazer mais exame Aí eu ficava sem fazer nada de novo No final da tarde, eu tirava a urina para fazer outro exame E tomava soro na veia Depois da janta, eu tomava mais remédio na veia E ficava sem fazer nada até cair no sono No primeiro dia do hospital, eu vejo no celular Que o Mac, o Mac, o Mac, o Ronaldos Havia acabado de lançar o molho do meu lanche preferido O molho desse E isso foi muito ruim porque eu sou apaixonado por aquele lanche E não consegui pensar em outra coisa durante toda a minha estadia no hospital O que foi especialmente difícil considerando que a comida do hospital é feita por alguém que odeia comer Porque, poxa vida, todo almoço e janta tinha gosto de vômito O que eu pago de plano de saúde, eu tava esperando no meio do hospital Ah, é bom comida de hospital Mas só vinha repolho com arroz e carne Quando eu vinha a carne, vinha a carnitura Eu tentava pegar ali a porcaria do talher de plástico Me enfiar pro talher de plástico Porque talher de plástico, me deram o talher de plástico Eu juro por Deus Eu peguei a faquinha, comecei a desfregar a faquinha A faquinha quebrou, cortando a carne No segundo dia eu recebo uma visita Um segundo paciente se deita a maca ao meu lado A gente começa a conversar e ele me fala que tava ali por causa de Covid Sem mudar a expressão, eu dou uma leve afastada de dois centímetros pra longe dele Covid É, mas já passou 15 dias, então é seguro Ele só ficou lá um dia mesmo, então eu não liguei muito pra isso Eles fizeram um terceiro teste de Covid em mim Mesmo dizendo que já tinha resultado de dois E lá vamos nós de novo com um contorente do tamanho de um poste enfiado no nariz Na terceira noite do hospital, eu acordo às duas da manhã, senti um leve enjoo Eu decidi que eu não queria vomitar Porque vomitar é um saco, eu não quero ter o trabalho e ter que levantar da cama Mas por precaução eu coloquei uma tuária Puxei pra perto de mim o botão de chamar a enfermeira E eu fiquei pensando, não vou vomitar Eu não vou vomitar, não quero vomitar, não preciso me vomitar Tá, já já vou melhorar Mesmo segurando, meu estômago toma suas próprias decisões E ele decidiu soltar um chato de cosmo amarelo aquela noite Rapidamente, eu apertei o botão e eu esperei a enfermeira Ela chega no quarto, abre a porta e olha pra mim Aí eu pensei que ela ia vir correndo em mim Fazer uma massagem nas minhas costas, me dar algum remédio Sei lá, me dar uma injeção de adrenalina na minha perna Qualquer coisa que você espera que uma enfermeira faria Mas ela apenas fica me encarando por 5 segundos e pergunta O que foi? Como se eu tivesse chamado ela à toa, como se não tivesse nada acontecendo Eu olho pra ela, vomitando com uma cara de Faz alguma coisa, pelo amor de Deus Ela olha pra mim, espera mais uns 5 segundos e responde Eu vou pegar uma toalha nova E ela foi embora Ela fechou a porta, vazou E nem isso demorou uns 15 minutos pra ela voltar com a toalha nova Nesse tempo, eu fiquei todo cagado de vômito me perguntando O que é que eu fiz pra merecer estar ali? Eu só queria um lanche do McRonaldo's Isso eu pedi demais McRonaldo's McRonaldo's Finalmente recebo alta E a minha mãe vem buscar Nós vamos até o McRonaldo's E finalmente, finalmente É hora de comer o meu lanche que eu queria tanto Com molho taste extra Eu dou uma mordida no lanche E eu penso em todos os momentos de dificuldade Os momentos de dor, de solidão A saudade dos meus amigos, da minha família De comer comida que não tivesse gosto de plástico E naquele momento, senhoras e senhores Eu confesso a vocês Eu começo a chorar Mas eu começo a chorar copiosamente Não de felicidade Não de tristeza Mas como um choro de alívio De uma agonia muito grande Que eu finalmente tinha acabado Que bom Não conta pros meus irmãos Acabou Nossa, mas o final foi triste, hein? Então Esse foi o meu vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe o seu like Tchau 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 O que é isso?